Quem será que olha para mim com esperança Que vê em mim a sua semelhança E vem do céu pra me encontrar Quem será que chora ao lado deste sonhador Que entre espinhos ora o criador Pra me perdoar Graças a Deus Minha esposa Pastor Helena, liberdade de ministrar aquilo que Deus tem colocado no teu coração Aleluia A paz do Senhor, pessoal Pode se assentar Nós estamos felizes, eu e o João, por esse tempo precioso Que o Senhor nos permite retornar a essa casa E desde ontem nós estamos junto aqui com as mulheres E hoje é um tempo precioso Essa oportunidade de falar aos jovens, às famílias da igreja Bendito seja o Senhor Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em 1 Samuel, capítulo 30 Nós temos vivido um tempo único na história No mundo, no planeta, na nossa nação E hoje com o advento da internet Todas as informações estão ao alcance da nossa mão Na palma da nossa mão, literalmente Tantas informações chegam até nós É a despeito de sermos a geração mais bem informada Tantos valores foram sendo diluídos Mas o fato é que hoje nós estamos na frente de uma batalha Às vezes a gente está distraído do que está à nossa volta Mas o Senhor quer nos despertar para a realidade Que está aqui ao nosso redor Além dos nossos smartphones Quer abrir os nossos olhos Aguçar os nossos sentidos Porque não dá para a gente ficar como crianças À frente de uma guerra, não é verdade? Então nós vamos ler o 1 Samuel, capítulo 30 E nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 19 1 Samuel Deixa eu achar na minha aqui agora, né? Porque 30, a partir do 1 ao 19 Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens Ao terceiro dia, a Ziclag Já os amalequitas tinham invadido o sul E Ziclag, e tinham ferido a Ziclag E a tinham queimado a fogo E tinham levado cativas as mulheres E todos os que estavam nela Tanto pequenos como grandes A ninguém, porém, mataram Então somente os levaram consigo E foram o seu caminho E Davi e os seus homens Chegaram à cidade E eis que estava queimada a fogo E suas mulheres Seus filhos e suas filhas Tinham sido levados cativos Então Davi e o povo que se achava com ele Alçaram a sua voz E choraram Até que neles não houve mais forças Para chorar Também as duas mulheres de Davi Foram levadas cativas A Inoã, a de Israelita E Abigail, a mulher de Nabal O carmelita E Davi muito se angustiou Porque o povo falava de apedrejá-lo Porque a alma de todo o povo Estava em amargura Cada um por causa dos seus filhos E das suas filhas Todavia Davi se fortaleceu no Senhor Seu Deus E disse Davi a Abiatar O sacerdote, filho de Aimeleque Traze-me, peço-te aqui O éfode E Abiatar trouxe o éfode a Davi Então consultou Davi ao Senhor Dizendo, perseguirei eu a esta tropa Alcançá-la ei E lhe disse, persegue-a Porque dê certo A alcançarás E tudo libertarás Partiu, pois, Davi, ele E os seiscentos homens Que com ele se achavam E chegaram ao ribeiro de Besor Onde pararam os que ficaram atrás E perseguiu Davi, ele E os quatrocentos homens Pois que duzentos homens Ficaram por não poderem De cansados que estavam Passaram o ribeiro de Besor E acharam no campo Um homem egípcio E o trouxeram a Davi Deram-lhe pão E comeu E deram-lhe a beber água Deram-lhe também Um pedaço de massa De figos secos E dois cachos de passas E comeu E voltou-lhe o seu espírito Porque havia três dias E três noites Que não tinha comido Pão Nem bebido água Então Davi lhe disse De quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio Sou servo de um homem Amalequita E meu senhor me deixou Porque adoecia Três dias Nós invadimos o lado do sul Dos queretitas E o lado de Judá E o lado do sul De Caleb E pusemos fogo A Ziklag E disse-lhe Davi Poderias Descendo Guiar-me a essa tropa E disse-lhe Por Deus Jura-me Que não me matarás Nem me entregarás Na mão De meu senhor E descendo Te guiarei A essa tropa E descendo O guiou E eis que estavam espalhados Sobre a face De toda a terra Comendo E bebendo E dançando Por todo aquele Grande despojo Que tomaram Da terra dos filisteus E da terra de Judá E feriu-os Davi Desde o crepúsculo Até a tarde Do dia seguinte Nenhum deles escapou Se não só Quatrocentos moços Que montados Sobre camelos Fugiram Assim salvou Davi Tudo quanto Tomaram os amalequitas Também as suas Duas mulheres E salvou Davi E ninguém Lhes faltou Desde o menor Até o maior E até os filhos E as filhas E também Desde o despojo Até tudo quanto Lhes tinham tomado Tudo Davi Tornou A trazer Senhor Essa é a tua palavra E nós pedimos Sobre ela Senhor A tua revelação Que o Senhor Nos desperte Nos ensine Nos encoraje Para tomarmos A posição Que precisamos De tomar Em meio As batalhas Que estamos travando E nem nos apercebemos Delas Nos ajuda Nos fortaleça Nos ensine Nessa noite Em nome de Jesus Amém Pessoal A família Ela é formada Por um ajuntamento De pessoas Pai Mãe Filhos Embora esse modelo Esteja sendo Bastante questionado Hoje em dia É dessa forma Que Deus instituiu A família Porque na estrutura Humana Uma criança Por exemplo Ela precisa Da figura masculina Da figura feminina Não uma figura Materna e paterna Que concorrem Entre si Mas que vivem Na singularidade Do seu papel Desenvolvendo Aquilo que cada um Foi desenhado Para fazer E os filhos Vêm Desse modelo Nessa família nuclear Nessa família de origem E depois Os próprios filhos Se tornam Independentes Dos pais E constroem Suas próprias famílias E assim A história Se repete Aqui nós temos Muitos filhos Aqui nós temos Pais E normalmente Quando a gente fala De palavra Para a família Normalmente os filhos Falam assim Ah, vamos falar Para o meu pai Para a minha mãe Sobre casamento E tal E coisa Mas gente O jovem Ele é parte Da família Então ele também Tem uma participação Fundamental Na construção Da família Não existe Uma família Com um pai E uma mãe Arrastando Os filhos Como um fardo As responsabilidades À medida que as crianças Vão crescendo E vão se tornando Adultos Adolescentes Jovens Eles também Vocês também Que são jovens Passam a ter Uma participação Efetiva Na família Vocês passam A exercer Influência Pasmem Vocês passam A exercer Influência Sobre os pais De vocês Eu sofro A influência Dos meus filhos Positiva E negativamente Às vezes os meus filhos Fazem escolhas Que eu já sei Que vai dar ruim Eu sei Que não vai prestar Por que eu sei? Porque eu sei tudo? Não Eu não sei um tanto de coisa Que os meus filhos sabem Mas eu tenho uma coisa Que o conhecimento A internet A tecnologia E os muitos livros Não podem dar Para os meus filhos Experiência Só se tem Experiência Vivendo a vida Não se adquire Experiência Pelo muito conhecimento Você pode ter a teoria De todas as coisas A experiência E não só as experiências Que eu vivi Mas pelos anos Que eu vivi A observação Da história do outro Da história do vizinho Da história dos meus pais Dos meus primos Da história Daqueles que Cresceram comigo Enfim Eu tenho experiência Então você vê o jovem E eu me lembro De quando eu era jovem Como eu era arrogante Meu Deus Eu chamo isso de A prepotência juvenil A gente tem aquela sensação De que nunca vai acontecer Nada de mal com a gente Acontece com o vacilão Comigo não O outro vacilou Comigo isso não acontecia Gente eu pensava Eu acreditava nisso É por isso que jovens Se envolvem mais Em acidentes de carro Porque você pensa Que vai acontecer com o outro Eu tenho domínio Eu guio a máquina Eu estou sabendo O que eu estou fazendo E aí se mete Nas enrascadas Por falta de experiência E principalmente Por desprezar o conselho Sim os meus filhos Têm muito a me ensinar Eu aprendo com eles Muitas coisas Mas a arrogância De pensar que Eu sei mais Do que meu pai Da minha mãe Porque meu pai E minha mãe São de um tempo Entendeu Que nem internet Gente eles usavam Telefone de ficha Hello Meu pai está querendo Me ensinar A gente vai mexer No smartphone Vem cá Me ensina Ih mãe Você não sabe Mexer com isso Mãe Até você não sabe Mexer com o Facebook Mãe Mas eu não sei De Facebook Mas eu sei De um tanto De outras coisas Que você não sabe Então é uma troca Muita coisa Que você tem Para ensinar Para os seus pais Mas muitas coisas Também Que os seus pais Têm para te ensinar E nessa troca Quando ela é saudável Quando ela é respeitosa É maravilhoso A família No meu ver Ela é estabelecida Sobre dois pilares Fundamentais Dois pilares Sustentam A família Amor E respeito Quando a gente olha Por exemplo Quando Deus fala Para o marido Amar a mulher Como Cristo Amou a igreja Porque a necessidade Fundamental Das mulheres É se sentir Amadas Nós como mulheres Nós temos Uma necessidade Fundamental De nos sentirmos Amadas Protegidas Apreciadas Valorizadas E o homem Ele tem Na sua essência Uma necessidade Fundamental Que é se sentir Respeitado Você pode elogiar O homem Você pode falar Você é fofinho Você é lindo Te amo Gosto muito Do seu trabalho Que bom Que bom Que você sustenta A nossa casa E tal Mas quando o cara Se sente desrespeitado Não interessa O tanto de frufru Que você cobre ele Se ele não se sente Acatado Respeitado Ele é desmotivado Dentro do contexto Familiar Nós temos homens E mulheres Eu estou falando Alguma mentira Gente Não Se alguém discorda Pode falar Depois se a gente Rola ali fora Está tudo bem Mas o homem Concorda Por isso que O senhor fala Maridos Amai Vossas mulheres Ama sua mulher Cuida dela Como você cuida De você mesmo Leve em consideração O que é importante Para ela Escuta ela Ela tem uma Constituição Diferente da sua Compreenda Acolha Gente é tão sério Deus leva isso tão a sério Que ele falou Se você não amar Sua esposa As suas orações Não vão ser ouvidas Olha como é que Deus Leva a mulher a sério Não trata ela Com amargura Trata ela com docilidade Com consideração Escuta o que ela tem a dizer A mulher fala muito Mulher tem muitas palavras A serem ditas E foi eu que coloquei isso nelas Deus colocou Por que Deus colocou Muita palavra na mulher? Porque a gente que fala Com os meninos Já se covou o dente hoje Vai trocar essa meia Que está com chulé Você vai com essa calça Já lavou a mão? Come de boca fechada Gente quem fala isso É mãe O pai de vez em quando Fala Mas é mãe que fica Não é assim? Mas uma hora A ficha cai Entra no eixo Vai Mulher é feita Para ensinar Mulher ensina Para casa Para o menino Mulher está mais tempo Com os meninos E tem um E tem dois E tem três O plano de Deus É que tivesse muitos Antes esse aljava A gente que modernizou Só quero dois Eu tenho filho Quatro Então eu gasto Bastante palavras Então Deus deu palavra Muita palavra para a mulher Porque a mulher ia precisar Na jornada dela De muitas palavras E a mulher na sua essência Ela foi criada Para ser socorro Quando a Bíblia fala Ezer Auxiliadora Idônea Não significa subserviência Significa que ela é A mesma palavra Usada para designar Mulher É designada Para usar É usada Para designar O próprio Deus A mesma palavra Que está em Gênesis No capítulo 2 Está lá no Salmo 46 O Senhor é meu socorro Meu auxílio Bem presente Na hora da angústia Então Deus não cria A mulher Menor Deus cria a mulher Diferente E como ela foi criada Para ser socorro Para ser conselheira Para ser encorajadora Deus colocou na mulher Mais palavras Então não reclama não Marido Porque sua mulher Fala para caramba É com um propósito Se ela está meio descabida Está falando demais E está falando que não edifica Ore por ela Deus vai colocá-la no eixo Se ela participou Desse congresso aqui Que acabou hoje à tarde Ela vai ficar tinindo Pode ficar tranquila Mas na mesma proporção Deus falou para a mulher Sujeitai-vos aos seus maridos Sujeitar não é ser capacho Não é para ser pisado Oh querido, tudo bem Pisa aqui na minha cabeça Pisa aqui na minha goela Não Isso não é sujeição Sujeição é respeitar Quando você lê o texto de Efésios A última frase É as mulheres semelhantemente Respeitem aos seus maridos Não tem nada pior para um homem Que ele ser desacatado Pela própria mulher Na frente dos filhos O pai toma uma decisão A mulher fala assim Ah, você não sabe de nada não Eu passo tempo com os meninos Deixa que eu resolvo isso Ah, seu pai não paga nada Vai lá, vai lá Eu pago, eu resolvo Eu ganho meu dinheiro Gente, isso acaba com o casamento Isso acaba com a estrutura familiar Isso é uma demolição Da figura paterna na vida dos filhos E isso vai influenciar No jeito como os filhos vêem Deus A mãe é que apresenta ao filho A autoridade paterna Porque o filho nasce dentro da mãe Ele é gerado dentro da mãe Então já há uma relação de muita proximidade A barriga cresce, muda o corpo da mãe O homem, ele estava ali Ela engravidou por causa dele Mas o homem está fora do processo Então, quem apresenta Quem faz essa conexão O olhar da mãe Se a mãe acata o marido Respeita o marido Inevitavelmente os filhos vão acatar E respeitar o pai Mas se a mãe desconfigura o pai Ridiculariza o pai Desmerece o trabalho do pai Desmerece a personalidade do pai Depois não vem querer, querida Que o seu filho respeite o seu marido Porque você ajudou a Satanás A demolir a figura paterna E isso envolve, inclusive Na relação que o seu filho vai ter com Deus Então quando tem uma mulher muito poderosa Muito empoderada Gente, o diabo está empoderando um tanto de mulher A gente tem que ser empoderada mesmo Mas pelo Espírito Santo de Deus Porque quando uma mulher Dá para ser encrenca, gente É encrenca Olha o que Dalila fez na vida de Sansão Olha o que Jezabel fez para o povo de Israel Quando uma mulher dá para ser uma danação Ela é uma danação Por isso que a Bíblia fala A mulher sábia edifica E a tola destrói Quem apresenta A autoridade paterna para o filho É a mãe Então mães Se liga Agora, essa coluna Não existe só Para sustentar o casamento Mas na relação pais e filhos Por exemplo Os pais Os filhos precisam de se sentir Amados Eles precisam de se sentir aceitos Eles precisam de se sentir protegidos Eles precisam de se sentir acolhidos No seio familiar Não é assim? Não é? A primeira necessidade dos filhos Aceitação e amor E a necessidade dos pais É se sentirem respeitados Não tem nada que desestabilize mais um lar Quando os filhos resolvem Desacatar a autoridade paterna O meu pai É apenas o banco Que paga as minhas contas Ele tem a obrigação De pagar as minhas contas Tem não, querido Seu pai tem a obrigação De te dar educação De te dar moradia Mas ele não é obrigado A te dar a guitarra que você quer Ele não é obrigado Outro dia A gente estava numa conversa de família E o meu filho estava discordando De uma decisão nossa O João tomou uma decisão Sobre a nossa casa Nós estávamos em volta da mesa O João estabeleceu E um dos nossos filhos questionou Mas eu não concordo com isso E o João falou assim A sua opinião é bem-vinda Por que você não concorda? Ele colocou os pontos de vista dele O João, ok Esses são os pontos de vista seus Agora eu vou colocar os meus Eu tenho quatro filhos Não dá para eu administrar Individualmente essa questão Então nós vamos fazer o que é melhor Para o coletivo Para a maioria Então é isso que vai ser Eu não sou obrigado a obedecer Aí a irmã mais velha falou assim Ele também não é obrigado Ele também não é obrigado a te dar uma guitarra Ele também não é obrigado a pagar a sua aula de música Ele também não é obrigado a um tanto de coisa Arthur Não queria falar o nome Ele também não é obrigado Mas a gente não faz as coisas na família Só porque a gente é obrigado A gente faz porque é o certo a fazer Para cooperar com o bem coletivo Gente, nós estamos na meleca que a gente está Como um país Porque cada um pensa no próprio umbigo No que me beneficia No que é bom para mim Não no que é bom para o todo Não no que é bom para a maioria É o que é bom para mim Você que se lixe Eu quero cuidar de mim A gente fala muito dos políticos Ah, mas Brasília está uma bagunça Mas essa bagunça começa aqui Quando você guarda o lugar Para o seu amigo que vai chegar atrasado Você está dizendo Não me interessa quem vai chegar na hora Não me interessa quem está fazendo Das tripas coração Para chegar na hora E poder pegar um bom lugar Eu vou beneficiar quem me interessa Eu vou pensar em mim E em quem me interessa É a mesma mentalidade do político Que desvia o dinheiro Da verba para o posto de saúde Para o seu iate É a mesma coisa Eu estou pensando em mim Que o outro se lixe Quando eu jogo lixo no chão Quando eu encosto o carrinho Que eu vou pegar a mala Na esteira Mesmo tendo um tanto de gente Para pegar a mala E mesmo tendo uma faixa amarela Para você ficar todo mundo atrás da faixa amarela Ignora a faixa amarela Por quê? Porque eu não quero carregar peso Eu não quero arrastar minha mala Por dois passos Eu cheguei primeiro Eu vou pegar minha mala Mas a sua mala pode passar 500 vezes Estou nem aí para você Eu cheguei primeiro Essa mentalidade do brasileiro De eu tenho que me dar bem Eu tenho que me dar bem Em detrimento do coletivo É isso que está jogando a gente na meleca E essa mesma mentalidade está na família Nós estamos então nesse período Vivendo esse desafio Que é Tornar a nossa casa Um lugar de paz Um lugar de convivência pacífica Um lugar de cooperação E alguns inimigos Saqueiam a nossa casa nesse tempo Exatamente como aconteceu no texto Davi e seus homens Chegaram a Ziklag E a cidade onde eles moravam Estava totalmente devastada Queimada Seus filhos e suas esposas Tinham sido sequestrados E nós estamos tendo nossos filhos Nossas esposas Nossos pais muitas vezes Sequestrados pelo inimigo O inimigo está saqueando E queimando a nossa casa Mas a gente não se dá conta disso E eu queria refletir com vocês Nessa noite sobre essas áreas Onde nós estamos sendo sequestrados Enquanto família Enquanto filhos Enquanto pais E um desses sequestros Da vida É o ativismo E o trabalho excessivo Meu Deus Como a gente Tem tempo para tudo Menos para nos relacionarmos Intimamente uns com os outros A gente tem tempo para o trabalho A gente tem tempo para o patrão A gente tem tempo para a hora extra A gente tem tempo de estudar E hoje as escolas Estão cada vez mais exigentes Porque os meninos Têm que passar no Enem Têm que fazer uma boa prova no Enem Então a galera tem aula de manhã E de tarde E chega de noite Eles estão exaustos Os meus filhos A Clara está na universidade O Miguel está na universidade A Arthur está no terceiro ano Do segundo grau A Sofia está no primeiro O Arthur fica três dias De manhã Até cinco e meia da tarde No colégio E nos outros dias Ele tem outras atividades Só tem uma tarde Que ele fica em casa E quando ele fica Ele está tão exausto Que ele não está afim De se relacionar Com o pai e com a mãe A gente tem que ficar puxando ele A gente está tão ocupado Com tanta coisa O pai e a mãe Trabalha 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 E você pergunta Por que você trabalha tanto? Porque eu quero dar um futuro Para os meus filhos Quando você vai ver O que eles chamam de futuro Eles estão falando De um tempo Ali em vermelho E o sapato de escola Eu estou viva E por que eu estou viva? Teve uma vez Mandaram para mim o vídeo E eu falei Gente que genial Porque é exatamente isso Que acontece Ele está contando a experiência De um amigo dele Que mandou os filhos para a Disney E falou assim Vamos buscar os meus filhos No aeroporto Eles estão chegando da Disney E o cara muito bem de vida Um cara que sofreu muito Que ralou muito Que trabalhou muito Para conquistar todo o seu patrimônio Mandou os três filhos para a Disney Aí ele falou assim Tá bom Eu vou lá com você Quando chegou no aeroporto Desce os três Cheio com Pluto Mickey Tanto de Souvenido da Disney E com aquelas caras de pedantes E o pai falou E aí? Como é que foi? Entra com os meninos no carro Todo empolgado Meus filhos foram para a Disney Imagina que maravilha Entra todo mundo no carro E aí? E aí? Como é que foi? Aí um dos filhos fala Normal E o pai falou Não, como normal? Vocês foram para a Disney Pai, normal E aí o pai começou a ficar E aí começaram a discutir Sobre uma casa Que eles tinham na praia Que o pai ia fazer Ah não Você não fez isso com a gente Você não vai reformar A casa de praia agora Onde que nós vamos Com os nossos amigos? O pai marcou as férias Para outro lugar Onde que o senhor pensa? Como é que o senhor não consulta a gente? E começaram a tratar mal o pai O pai virou para esse amigo Que é o educador E falou Tá vendo? Tá vendo? A gente faz o melhor por eles Eles não reconhecem Eu, quando eu tinha a idade deles E começou a contar O que ele era na idade deles Aí eles Ai meu Deus Já vai começar o drama De quando era A idade dele Quando a gente tinha a idade dele E o educador fala Que falou assim É isso Eles tiveram tudo tão fácil Chegou de uma forma tão banal Que para eles não era importante Para o pai era importante Para eles não valia nada Todo o esforço Todo o suor Todo o empenho do pai Aí diz que o pai Pega e bateu no painel do carro Chega Não tem férias Em lugar nenhum Me dá esses negócios aqui Que vocês compraram lá na idade Não Primeiro o pai perguntou assim O que vocês trouxeram para mim? É meu aniversário hoje Ah é pai? Ah não A gente não lembrou Vocês não trouxeram nenhum souvenir para mim? Eu paguei a viagem para vocês Eu dei 5 mil dólares Na mão de cada um Não pai A gente não se lembrou Uma geração egoísta Uma geração que pensa só em si Uma geração que pensa só no seu prazer E a culpa é deles Não a culpa é do pai e da mamãe Que dá tudo na mão Deixa o filho conquistar as coisas Abre o caminho Dá educação Dá valores Dá princípios Passa tempo junto Olha no olho Dá limite Dá correção Porque quem ama Corrige Mas a gente acabou Terceirizando Ah eu quero que meu filho seja crente Vou mandar para o curso de jovens Pastor se vira Eu quero meu filho crente Eu vou mandar para a escola dominical Eu vou por uma escola cristã A igreja, a escola São parceiros Quem é responsável Pela educação dos seus filhos É você pai É você mãe E filhos Honra teu pai e a tua mãe O Senhor não mandou se honrar O seu pai e a sua mãe Se eles forem crentes Se eles forem legais Se eles forem bonitinhos Se eles fizeram o que você gosta Honra seu pai e a sua mãe Ponto Para que você viva E viva bem Obedece os seus pais Honra os seus pais Porque o que você planta hoje Você colhe amanhã Mas hoje O desrespeito É cultivado É encorajado Em nome do respeito Sabe como? Eu quero ter a minha voz ouvida No meu tempo era o seguinte Você quer ter a sua voz ouvida? Presta atenção no que você vai dizer Se você tem amor aos seus dentes Era assim E eu sobrevivi E eu tenho uma relação maravilhosa Com meu pai e com a minha mãe Minha mãe era o seguinte Dava dez horas da noite Falava João Lúcio Está na hora de ir embora Sutil assim Como um trombone A gente não podia beijar na boca A gente não podia ir no portão junto Porque ela ficava fiscalizando Graças a Deus Me livrou de muita encrenca Podia ter arrumado uma barriga Se não fosse a mãe no meu pé Bendito seja Deus Então agradeça a Deus Quando você tem limite Filho Agradeça a Deus E mãe Pai Pé de galinha Não mata pinto Cuida Protege Eles podem não te entender hoje Mas vão te amar amanhã Eu glorifico a Deus Porque os meus pais Me deram limite Porque os meus pais Não me deram tudo O que eu quis Por isso eu valorizo Tudo o que eu conquisto hoje Porque eu sei Que não custa barato Tem um preço Tudo que vem fácil Vai fácil E o ativismo Está roubando a gente isso Você trabalha 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 Para dar para os seus filhos O melhor Mas não dá o principal Não dá amor Não dá limite Não dá conselho Não dá bronca Não A gente quer paz Dentro de casa Então não tem confronto O filho faz o que quer Vira um tirano Ameaça os pais Tem alguma coisa De muito errado Os pais também Não querem abrir mão de nada Não querem diminuir o ritmo Não querem pisar no freio Não querem ter uma vida Mais simples Mas mais consistente Querem mostrar para os amigos Como é que o filho É bem sucedido Como é que estuda Na universidade e tal Tem um tanto de menino Estudando na universidade e tal E viciado em heroína Viciado em crack Aí você vai conversar Com a mãe Com o pai Mas meu filho tem tudo Tem tudo Para o meu filho Esse problema Você deu tudo Não é para dar tudo Deus que é um pai perfeito Não dá tudo Que a gente pede para ele Ele não diz só sim Ele diz não Ele diz espera Não Você não tem personalidade Para ter isso Você vai se desviar Da minha presença Não A minha resposta para você É não E ele faz isso por quê? Porque ele me ama Deus não dá asa a cobra A gente tem que ter a coragem De amar os nossos filhos Não esperando nada em troca Esperando apenas Que eles se tornem Um cidadão de bem Mas hoje os pais Estão tão caretes Que eles querem ser amados Pelos filhos Ah me ama Me ama Então eles deixam os filhos Fazerem o que quer E sabe o que termina? Não são amados pelos pais Ganharam tudo Mas quando eles tem tudo Conquista a vida adulta Põe os pais no asilo Eu fui corrigida pelo meu pai Fui corrigida pela minha mãe Não tive tudo o que eu quero E em nome de Jesus Meus pais nunca vão conhecer um asilo Porque eu vou cuidar deles Como eles cuidaram de mim A gente trabalha Para quê? Antes era para dar Para a família o fundamental Mas hoje é para dar O que vai mostrar para o seu amigo Como você é bem sucedido Trabalha para trocar de carro todo ano Trabalha para sair de férias E postar no Instagram Ninguém se fala nas férias Todo mundo em pé de guerra Mas olha a selfie Todo mundo feliz Mentira Mentira Vive de aparência Tanto filhos quanto pais Estão debaixo do mesmo teto Mas estão ocupados com outras coisas Com outras pessoas Que o relacionamento familiar não existe Estou ocupado Não, agora não dá Eu tenho que entregar uma prova Eu tenho que fazer tal aula Os pais que enfiam os meninos em tudo quanto é aula Alemão, francês, inglês Instrumento e um tanto de coisa Que falam Não, meu filho tem que ter um futuro Seu filho tem um futuro Ele tem que ser uma pessoa de caráter E ele tem que ser uma pessoa Que tem temor de Deus Todas as demais coisas Vão serão acrescentadas A gente está valorizando o vil E jogando fora o precioso Outro inimigo Da nossa família hoje É a tecnologia Ah não Você vai falar contra o smartphone Você vai falar contra a tecnologia A tecnologia é maravilhosa Mas o que distingue um bisturi De ele ser uma arma mortal E ser um instrumento Nas mãos de um médico Para curar É como você usa E hoje Tanto filhos quanto pais Estão viciados em tecnologia Outro dia eu peguei ele em casa Estava todo mundo na sala Eu estava respondendo Um e-mail No meu tablet E depois eu acabei de responder O e-mail Enviei Papapá Conferi Conferi as redes sociais Beleza Acabei Fechei o tablet Quando eu fechei o tablet Eu olhei em volta De um lado tinha um No sofá tinha três E o João estava sentado na mesa No notebook Os quatro estavam no smartphone O João Respondendo a alguma coisa Alguma coisa no notebook dele E eu resolvi Eu olhei as horas no meu tablet E resolvi Marcar o tempo E eu tentava puxar papo Então, fulano Como é que foi o seu dia hoje? Bom Me conta mais O que que rolou? Foi legal, mãe Aí eu tentei com o outro Fulano E você? É aquela questão que estava pendente Lá na faculdade Você resolveu? Cri, 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 cri Hein, fulano Você resolveu? Hã? O que que você falou, mãe? Não, nada não Não é nada importante Dei mais um tempo Eu falei Fulana O que que você está vendo? Não, nada, mãe Só mexer no Facebook João Hum E eu falei assim Meu Deus Aí eu comecei a observar Gente Cinco minutos Dez minutos Quinze minutos Vinte minutos Vinte e cinco minutos Meia hora Nós ficamos todos No mesmo ambiente Sem trocar uma palavra Sem olhar nos olhos Um do outro Presta atenção Há um tempo atrás Todos nós Nos assentávamos A mesa Pelo menos Uma vez por dia Todos nós Mas agora Com a universidade Agenda De um De outro A nossa A gente só consegue Sentar junto Uma vez por semana E aquele tempo Que a gente estava Tendo juntos Estávamos juntos Mas totalmente Separados Tem um lá em casa Que não ri pra mim Tem mais de um mês Quando eu vejo ele Gargalhando Eu corro pra ver O que que é E é alguma coisa Na internet Aí ele está assim Ah, esse cara é muito doido Fulano Oi Teve um dia Que deitamos na cama Eu e o João Aí o meu celular Tocou uma mensagem Eu fui ler a mensagem E o João julgando Candy Crush Aí um dos meus filhos Entra no carro No quarto Eles nunca entram No nosso quarto A gente quase nunca Está fazendo Mexendo com o celular Na cama Entra um deles E fala assim Ah Depois fala que a gente Que é viciado De tecnologia Eu falei assim Olha Nós seis Estamos doentes Nós seis Nós seis Temos que desintoxicar Então chega uma hora Da noite Que eu Desativo o telefone Por que que a gente Pensa que a gente Tem que responder Todas as trocentas Mensagens do WhatsApp Na hora que elas chegam Não, e o povo fica nervoso Se você não responde Você fica nervoso Poxa cara Você visualizou E não respondeu Eu não tenho obrigação De te responder Eu estou ocupado Eu vivo Eu tenho uma vida Para cuidar Quatro filhos Para Gente Pelo amor de Deus Deu uma casa Para administrar Eu não estou À sua disposição No WhatsApp Mas a gente não faz isso A gente deixa A família sobrar Mas os colegas Estão joia No WhatsApp Mas quem Vai cuidar de você Se você ficar doente É a família Quem vai segurar A alça do seu caixão É a família Quem vai chorar E custar A se recuperar Do luto Se você partir É a família Amigo chora no velório Depois a filha corre Mas a gente dá O nosso melhor Para os amigos E o que resta Para a família Só que quem vai Atravessar as eras Com você É a família Quem vai ver Seus filhos crescendo Filho Vai brincar de vovô Com seu filho No tapete Da sala de estar Como diria Um cara da minha época É seu pai É sua mãe Se você tiver sorte Os amigos Você já sabe Aquele legal Você pensava Que você nunca ia Separar dele Do jardim da infância Já sumiu da sua vida Mas seu pai É sua mãe Continua o mesmo Então valoriza Seu pai É sua mãe Falou? A tecnologia Está sequestrando A gente E nos roubando O relacionamento O olho no olho O resolver pendências Sabe? Quebrar o pau Quebrar o pau Faz parte De toda Boa família Saudável Família Que não briga É só família Na propaganda De margarina Gente Família Que está junto Ali Sabe? A gente se A gente Pede a paciência Com o outro A gente fala duro Com o outro A gente discorda Do outro Mas no final A gente tem que abraçar E dizer Não concordo com você Não, continuo não concordando Mas eu te amo Assim mesmo É isso que fortalece A família E você vai aprendendo A ceder A respeitar As diferenças Mas você tem que Passar tempo junto Você tem que investir A tecnologia Não sequestrou Roubou nossos filhos Roubou os pais dos filhos Roubou a esposa Do marido Tem marido e mulher Que tem segredo Tem senha Porque tem que respeitar A privacidade Quando começa com isso Posso saber que tem galho O João sabe a senha Do meu telefone Aliás ele sabe as senhas Mais do que eu De vez em quando eu esqueço Qual que é a minha senha Disso mesmo João Lúcio Eu sou uma com ele Eu não tenho segredo Com ele Ele pode entrar Nas minhas redes sociais Ele pode entrar Porque eu sou casada Com ele Eu não tenho segredos Para ele Quando a gente começa Com segredinho Tem até a máxima aí Todo mundo é muito lindo Me dá A senha Do seu Whatsapp Desbloqueia o seu celular E me dá o Whatsapp Nosso Deus Me pede para morrer Mas não me pede O Whatsapp Né filho A gente precisa Ter mais transparência E viver os relacionamentos Reais Mais do que a gente vive O virtual Se você está viciado Em tecnologia Eu te aconselho Estabelece um horário Onde você vai ser Da sua família Onde você vai ser Você vai ser irmão Você vai ser filho Você vai ser pai Você vai ser mãe Você vai ser esposo Você vai ser esposo Não deixe esse bisturi Se tornar Uma arma mortal Amém pessoal? E o que também sequestra As nossas famílias São outros relacionamentos É muito importante A gente ter amigos A Bíblia diz que Há amigos Mais chegados Do que Irmãos Tem amigos Que vão sobreviver Ao longo dos anos Mas como eu disse Nós temos que trabalhar Para que Os nossos melhores amigos Estejam dentro Do seio familiar O meu melhor amigo É o João É para ele Que eu confidencio É para ele Que eu confesso pecado É para ele Que eu peço conselho É dele que eu não guardo segredos Eu tenho uma relação Muito legal também Com meu irmão Meu irmão Acima de mim Eu tenho dois irmãos Mais velhos O irmão do meio O Alexandre O Alexandre é meu conselheiro Ele é meu pastor Quando eu preciso De uma advertência Pastoral É o Alexandre Que eu procuro Ele é conselheiro Pastor E é o Alexandre Que eu presto conta E eu falo Alexandre Está acontecendo isso E isso Ele me aconselha A minha O João Lúcio E é meu irmão De sangue Mas ele não é A gente não tem Essa relação próxima De confiança E ele tem toda a liberdade De puxar minha orelha De ser duro comigo Ele pode ser duro comigo Porque ele sabe Que eu o amo E que eu vou aceitar A exortação dele Mas isso não brotou Isso Ah, é do sangue Não gente Tem gente que é do mesmo sangue E não se suporta Tem gente que é do mesmo sangue E não se fala Você tem que construir O seu relacionamento Com a sua família É igual o casamento É um tijolinho De cada vez É uma escolha De cada vez É ligar esses tijolinhos Com a argamassa Do amor Do respeito É ir construindo Essa coluna É trabalhando Pelo relacionamento Para ele ser legal É construindo memória Por exemplo Quando eu ponho a mesa Para os meus filhos Para o almoço Eu ponho O que eu tenho de melhor Eu ponho um guardanapo De pano Por quê? Porque eu quero gerar neles Memória Quando eu morrer Eu quero que eles se lembrem Ah, mas as mesas da mamãe Era tão gostoso Quando a gente se sentava Ao redor da mesa Eu não quero ter uma viagem De férias Só para exibir status No Instagram Eu quero ter uma viagem De férias Que vai marcar os meus filhos De uma maneira Que ele fala Que saudade Daquelas férias Como a gente foi Como a gente riu Como a gente se deu Como a gente foi generoso Como a Outro dia eu estava vendo Eles conversando E eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Porque eu vi eles se lembrando Das férias Da infância deles E eles riam Mas eles riam Você lembra O fulano Que você fez esse Cá, cá, cá E riam Eu falei Senhor Deus Obrigada Deu certo Tem uma memória Criada aí E isso vai acompanhar Eles pro resto Da vida E eles não vão Se esquecer disso E tem coisas Que eles fizeram Também Que me marcaram Eu lembro uma vez Que eu estava saindo Para viajar E eu estava Muito angustiada Por uma série de coisas Que a gente estava vivendo Em família E eu estava me sentindo Inapta Para ministrar Mas eu sabia disso E um dos meus filhos Chegou perto de mim E falou assim Mãe Vem cá Tão engraçado O filho falar Mãe, vem cá E ele me abraçou Pôs a minha cabeça No peito dele E falou Mãe Você é uma mulher de Deus Não deixa o diabo Mentir para você Deus em nome de Jesus Abençoa minha mãe Usa ela com poder E com autoridade E ele começou a me abençoar Liberar palavras Sobre a minha vida Ele me marcou Para sempre Eu nunca mais Vou esquecer Daquele momento Marque as pessoas Que você vive com elas Com amor Com gentileza Com compreensão Com abraço Com beijo Com risada Crie um tempo de qualidade Com a sua família Eu sei que a vida é corrida Mas não deixe o diabo Saquear a sua casa Agora o interessante disso tudo É que quando Davi e seus homens Chegaram e concluíram Que tudo tinha sido saqueado Eles choraram Eles choraram em alta voz Eles choraram Se desesperaram Queriam acabar com Davi Porque a gente está sempre Responsabilizando alguém Não é? A coisa está feia Dentro da sua casa Você põe a culpa Num terceiro Você já notou? A coisa está feia Na sua casa Mas você nunca pensa Que a culpa é sua Pai Você nunca pensa Que a culpa é sua Mãe Esse menino é rebelde De quem que esse menino puxou? De vez em quando Quando eu me deparo Com as situações Dos meus filhos Essa pergunta ecoa Dentro de mim Quem que esse menino puxou? Eu logo encontro Quem? Eu logo encontro Ixi Sou eu Sou eu Jesus Eu semeei Agora eu estou colhendo Ai meu pai É só a gente voltar Um pouquinho o filme É só a gente se lembrar Quando a gente é Como a gente era Quando era adolescente É só a gente se lembrar Teve um dia desse Que eu fui para o meu pai Pai me perdoa pai E por que menina? Porque eu fiz isso E isso Por que você está falando isso agora? Porque eu estou passando A mesma coisa Nada em vão Mas você tem que Vestir a sua carapuça Para de responsabilizar os outros Davi não era responsável As mulheres dele também foram levadas Os filhos dele também foram levados Ele estava junto na leva Ele estava sofrendo também Mas a gente sempre tem que culpar alguém Ah é o pastor Meu filho desviou Por causa do pastor de jovem Meu filho desviou Porque o pastor caiu Porque teve escândalo na igreja Não seu filho Desviou Porque você não investiu nele Para as raízes dele Serem sólidas E não olhar para o homem Olhar para Deus A gente tem a nossa parte De responsabilidade E eu estou te falando Isso não é para te gerar culpa não É para você ir mais fácil Mais rápido Para o arrependimento E pedir a Deus Para te dar novas estratégias Para que o que precisa ser reparado Seja reparado Assuma a sua parte Nesse latifúndio Pai Mãe E filho também Pai é culpado de tudo Mãe é culpado de tudo Ai Minha vida está Desse jeito que meu pai Minha mãe Para Você faz escolhas Ah, mas meu pai me abandonou Ok Você não pode mudar isso Mas o que você vai fazer com esse limão? Vai mastigar ele com casca e tudo? Parou, né? Como é que é? Outro dia eu vi na internet Achei uma graça É, como é que é? Se a vida te oferecer um limão Você vai fazer o que? Ah, para com esse negócio de limonada Manda o chocolate Mais ou menos isso Mas a gente sempre está responsabilizando alguém Ok, gente Tragédias acontecem na vida As coisas às vezes não saem do jeito que você imaginou Eu fui molestada sexualmente E eu comecei a ser molestada sexualmente Quando eu tinha dois aninhos de idade Eu era praticamente um bebê Mas acontece que Deus interferiu na minha história E Deus é aquele que transforma maldição em bênção O que não me matou Me fortaleceu Para de sentir pena de você E por culpa naquilo que seu pai falhou Que sua mãe falhou Seu pai e sua mãe falharam Eles fizeram o melhor que eles puderam O que eles deram conta Às vezes pai e mãe recebe uma carga tão difícil na vida Tem pai e mãe que não sabem beijar e abraçar Mas vai ver a história deles Nunca foram beijados e abraçados Não aprenderam Ensina para eles Você gosta de ser beijado e abraçado? Filho, comece a beijar seu pai e sua mãe Para você ver se não derrete o velhinho Mas a gente só quer receber A gente não quer semear o que a gente quer receber A gente só quer colher Essa mentalidade tem que morrer no meio da igreja do Senhor Eu vou para o culto para eu receber Não, vem para o culto para você dar Vem para você investir Vem para você semear Vem para você ser generoso Vem para você prestar adoração a Deus Para de se utilizar do outro A gente não pode evitar certas tragédias Perdas Mas a gente pode escolher O que a gente vai fazer com isso Davi escolheu O texto que a gente acabou de ler Diz que ele clamou ao Senhor Deus, o que eu faço? Se eu perseguir Eu vou alcançar É para eu ir atrás É para eu caçar Então eu não sei o que você está vivendo na sua casa Jovem Não sei o que você está vivendo na sua casa Pai, mãe Eu não sei o que vocês estão vivendo Quais as circunstâncias que vocês estão enfrentando Às vezes avós, conetos Tios, primos Tantas circunstâncias Clame ao Senhor Peça direção de Deus Peça para Deus levantar pessoas Para te ajudar Eu acho lindo quando Deus coloca o egípcio No caminho de Davi Ele não sabia nem para onde Se fosse ter perseguição Ele não sabia nem para que lado que ia Ele chegou Encontrou já tudo Tudo determinado A cidade toda queimada Nenhum rastro Como é que eu vou atrás desse povo? E Deus levantou um egípcio Faminto Davi cuida desse egípcio E esse egípcio dá a posição De onde ele iria encontrar Perseguir e vencer Prevalecer Sobre os seus inimigos Hoje nossas guerras Não são contra carne Nem sangue Mas contra principados E potestades E Deus vai levantar pessoas Na sua vida Talvez hoje eu seja egípcia Talvez hoje eu seja egípcia E a família faminta Que veio aqui Para te despertar Para te falar Escuta Persegue os seus inimigos Alcança os seus inimigos Eu vou te mostrar Onde que eles estão Eles estão Na sua indiferença Eles estão No seu uso abusivo Da tecnologia Eles estão No fato de você Querer terceirizar A educação dos seus filhos Eles estão Na derrota Na maneira como você Se relaciona com seus pais Talvez hoje eu seja o egípcio Aqui falando Onde estão localizados Os seus inimigos Persegue-os Alcança-os E vence-os Em nome de Jesus E não vai ser fácil Não é fácil gente A gente consertar Às vezes uma jornada De uma vida inteira errada Mas o texto também diz Que Davi Batalhou Pelejou com eles Do crepúsculo Até o anoitecer Do outro dia Ou seja Ele ficou 24 horas lutando Você sabe o que é 24 horas lutando Uma batalha Braçal Ardo Difícil Exaustivo Mas ele prevaleceu Alguém que vai falar Que você vai ter uma família Saudável Fácil Está mentindo para você Principalmente porque O nosso adversário Hoje Ele trabalha Arduamente Ele usa a mídia Ele usa a tecnologia Ele usa os professores Dos seus filhos Os colegas mais próximos Dos seus filhos Ele usa De todos Os argumentos Que ele tem Para nos separar Uns dos outros Nós temos que voltar Para a palavra de Deus Para a verdade de Deus Obedecer a Deus Nem sempre é fácil Mas é o que vai salvar De um jeito sim Deus pode desenhar Uma nova história A partir de agora Retoma 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 onde você caiu Retoma onde você errou Pede perdão Assume uma outra atitude E peleje 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 Em oração Em súplica Peça a Deus sabedoria Você precisa de pedir A Deus sabedoria Deus dá liberalmente sabedoria Mas você precisa pedir Pede a Deus sabedoria Para lidar com seus pais Pede a Deus sabedoria Para lidar com seus filhos Pede a Deus sabedoria Para lidar com seus irmãos Uns com os outros Nós precisamos de sabedoria Do alto A gente investe tanto Em outros relacionamentos A gente investe tanto Em relacionamentos saudáveis Amizades Pessoas na igreja Isso tudo é maravilhoso Mas se dedique A sua família Se dedique A restauração Dos relacionamentos Familiares Porque a partir disso Gente Tudo flui Tudo floresce Suas amizades Até serão curadas Por isso Sua família de origem Você que é jovem Vai ainda construir A sua família A sua família de origem Já nasce de um jeito Mais saudável Quando você resolve As pendências A sua família Que você vai construir Nasce de forma saudável Quando você conserta Quando você conserta As pendências Com a sua família A sua casa Roubado Seus relacionamentos Sabotado O tempo Que você tem Não se contente Em passar Pela vida Viva Eu vim Feliz Feliz Contente A sua família A tecnologia O inimigo Evita Amar 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 Não é só falar Que ama Amar É fazer ao outro O que você gostaria Que fizessem A você Filho Declare o seu amor Pelos seus pais Ajude-os Você é um cooperador No processo Não seja Não seja apenas Um parasita Sanguessuga Pais Priorizem O relacionamento Mais do que as coisas Perceba Seus filhos Entenda Seus filhos Fale a língua Deles Oh Senhor Nos ensine Pai Nos ensine Senhor Aonde iremos Nós Só Tu Tens A vida Eterna Aonde Iremos Nós Só Tu Tens A vida Eterna Tu és o pão Que desceu Do céu Fonte De vida Emmanuel Com Sua Glória Sobre Mim Enche-me De Ti Até Transborda Eu Nunca Vou Me Saciar Enche-me De Ti Até Transborda Aonde Iremos Nós Só Tu Só Tu Tens A vida Eterna Aonde Iremos Nós Só Tu Tens A vida Eterna Eterna Tu Tu És o pão Que desceu Do céu Fonte De vida De vida Emmanuel Com Sua Glória Sobre Mim Enche-me De Ti Até Transborda Eu Nunca Vou Necessia Necessia Enche-me De Ti Até Transborda Aonde Aonde Iremos Nós Só Tu Tens As palavras De vida Eterna 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 Aonde Iremos Nós Tu És o Pão Do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Até Transborda Tu És o Pão Do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Até Transborda Pra onde Nós iremos Senhor Só Tu Tens As palavras De vida Eterna Ajuda-nos Deus Nos Desintoxica Desse tempo Difícil De Conceitos E valores Corrompidos Distorcidos Abre os Olhos dos Pais Abre os Olhos dos Filhos Converte Senhor O coração dos Pais aos Filhos E dos Filhos aos Pais Pra que o Senhor não Fira a terra com Maldição Deus Que haja Reconciliação Que haja Cura Que haja Recomeço Ajuda-nos Senhor Através da Tua Palavra A identificar Os Nossos Inimigos Que não são de Carne e Sangue Principados Podestades Que tem saqueado Nossas casas Destruído Nossas famílias Queimado A nossa esperança Sequestrado O que temos de mais Precioso Cura-nos Senhor Liberta-nos E que aquilo que é importante Aquilo que é precioso Prevaleça E que o vil seja identificado E descartado Queremos lançar fora da nossa vida Tudo que tem sabotado os nossos relacionamentos Tudo que tem alimentado a rebelião Tudo que tem trazido para os nossos lares Falsos conceitos Falsos valores Mentiras bem contadas Que a Tua verdade prevaleça Porque só Tu tens as palavras de vida eterna Nós nos voltamos para Ti Nós cremos em Ti Nossa esperança Está em Ti Nos ajude A identificar e a vencer O nosso adversário Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia 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 Ao onde iremos Nós Só Tu tens as palavras de vida Eterna Pra onde iremos nós? Deus abençoe vocês, pessoal. Que chora ao lado deste sonhador Que entre espinhos ora o Criador Pra me perdoar Graças a Deus